O mercado está cheio de novidades e de opções de iluminador Agora hoje eu vou te mostrar uma opção em bastão Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais de 40 O produto que eu vou utilizar hoje não é novidade nem lançamento da Maybelline Ele já chegou ao Brasil desde o final do ano passado Eu estou falando do New Master Strongest Stick É o iluminador em bastão da Maybelline Eu comprei esse produto no início desse ano e eu fiz um vídeo de comprinhas que está aqui no canal Se você quiser dar uma conferida eu vou deixar o link aqui nos cards Bom, então vamos conhecer o produto? O produto vem com 6,8 gramas nessa embalagem plástica Que mais parece um batom jumbo E olha, não tem cheiro de nada E a cor que eu comprei é esse tom aqui, olha Ele é bem clarinho, é a número 100 A gente chama de light E a Maybelline também trouxe uma outra cor Que é a médio nude glow 200 Essa tem uma pegada assim um pouco mais dourada Enquanto essa aqui é mais perolada E as gringas tem uma terceira opção Que é o Dark Gold 300 Em nome de todas as brasileiras tem um recado pra Maybelline Traz essa cor pra cá, gente O produto você pode aplicar de algumas formas Você pode usar um pincel Esse aqui eu utilizo pra corretivo Passa o pincel E depois você vem aplicando nas áreas onde você quer A outra é que é a famosa, né, esponjinha Todo mundo usa esponjinha pra tudo É você passar a esponjinha E ir aplicando nas áreas onde você quer Também pode utilizar Que é aí o objetivo do stick É você, né, abrir o produto E aplicar diretamente Ou passar o dedo e ir aplicando Agora eu vou fazer a aplicação desse lado do rosto E aí eu vou pesar um pouquinho mais na mão E atender aos pedidos daquela Que adora utilizar O glow que o iluminador proporciona Pra fazer isso Esse tipo de produto Ele tem um efeito melhor Se você aplicar ele direto no rosto Então você observa que ele tá bem carregado Tá vendo? Aí o que a gente faz? A gente pega com a ponta dos dedos E dá leves batidinhas Você pode fazer isso também com a esponja Você pode fazer isso também com o pincel Eu vou utilizar aqui a ponta dos dedos O iluminador ele pode ser aplicado em várias áreas Pra isso basta que você imagine uma luz De cima pra baixo Fazendo a iluminação do seu rosto Você vai observar que essa luz Ela vai pegar aqui, olha No alto das maçãs Topo do nariz Parte aqui da sua boca Parte do seu queixo Parte da sua testa Então é mais ou menos aí que você precisa iluminar Já desse lado eu vou fazer a aplicação do jeito que eu gosto Eu pego meu stick e passo o dedo e vou aplicando assim bem discretamente Uma outra forma que você também pode utilizar o seu iluminador É usar ele como uma sombra cremosa Uma outra forma que você também pode usar esse iluminador É passar ele nos seus lábios E pra passar por cima Só pra dar um glowzinho Aquele brilho que fica bonito Eu vou usar esse lip balm assim Sem cor nenhuma Ele bem cremoso E aí eu vou complementar agora aplicando o iluminador em todo o rosto Assim, olha Do jeitinho que eu gosto Com a pontinha dos dedos E levemente iluminado Olha, o que mais eu gosto nesse produto é a sua praticidade Sabe aquela sensação de que você simplesmente perder algo que você gosta muito Quando um iluminador que você tem, por exemplo, em pó cai no chão e se parte E vira pó efetivamente? Gente, nesse caso, esse produto em bastão você não passa por essa situação Outra coisa que é legal é que você pode também utilizar ele na sua bolsa Eu vou trabalhar, não quero ir toda trabalhada no iluminador Com a minha maquiagem bem sutil Quando eu sair, vou pro happy hour Ou eu vou esticar pra algum outro local fora do meu horário de trabalho Eu pego esse iluminador e ó, capricho Dou aquele up na minha maquiagem E ele volta pra bolsa feliz e contente Um item que eu acho que pode pesar um pouquinho na hora da escolha É com relação ao preço No mercado você encontra outros iluminadores Por um preço bem mais em conta E eles também te dão um resultado parecido Agora a gente tem que pensar que a gente tem um produto que é super prático E tem por trás de tudo isso a Maybelline trazendo aí um produto de alta qualidade Então olha, esse iluminador veio pra ficar Então é isso, espero muito que você tenha gostado da resenha de hoje E se gostou você faz o que? Dá um curtir nesse vídeo e se inscreve no canal É simples Tem um botão vermelho escrito inscrever-se aqui embaixo? Então clica nele e se inscreva no canal Um grande beijo pra você e até a próxima Tchau, tchau